Esse final de semana vai ser só meu, só meu, vou ficar horas nessa banheira, nem tem banheira, vou pra praia mesmo, ou pra piscina, vou pra qualquer lugar, eu quero tomar um sol, um drink, eu posso ir pra cachoeira, que eu também amo, uma cachu, ou não fazer nada, ficar na cama por horas, lendo um livro, delícia, tomando um vinho, ou goiabando no sofá, hum, vou fazer yoga, vou fazer yoga, porque eu ando meio estressada, o que? Ah, não vem? Avisou agora que não vem mais, entendi, fica triste não, filha, vamos brincar de um monte de coisas, claro, amor, pode usar pomada, se sujar de tinta, fazer o que você quiser, seja feliz. Ah, deixa só arrumar, que o seu parque tá uma zona, a mamãe brinca, o que que é? Ah, sou a Bela, a Bela tá dormindo, tá bom, um monte de boleto pra pagar, eles não param de chegar. Ah, essa casinha, não vou passar pano, que eu não tinha também me organizado pra isso, vou só dar aqui uma ajeitadinha básica, dobrar esse cobertor e vamos pra rua, que eu não aguento mais brincar de personagem. Vamos correr, pular, gastar energia. Não pulo, pula. Vamos lá no pula, pula, é pro outro lado, filha, vem cá. Obrigado.